Olá, eu sou o Flávio e este é mais um vídeo da série Módulos para Arduino. E hoje nós vamos falar de novo do módulo de GPS, o Neo 6M. Vamos explicar mais algumas coisas sobre ele e vamos ainda fazer ele funcionar juntamente com o módulo de GSM. Imagine só, de qualquer celular, você vai poder mandar um SMS para o seu Arduino e ele devolver a posição de GPS em que ele está. Vamos lá? Vem comigo! Este vídeo está sendo patrocinado pela Piauíno. A Piauíno acredita no brincando com ideias e quer que a gente faça cada vez mais vídeos de qualidade para você. Então, depois que você assistir este vídeo, acesse lá www.piauíno.com.br Lá você vai encontrar tudo sobre Arduino, com muita variedade, preços muito legais e, olha, ótimas opções de frete. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo sobre o módulo de GPS, eu recomendo que você assista primeiro. Eu vou deixar aqui em cima da tela o link dele, ok? Pessoal, este vídeo aqui está acontecendo principalmente por causa dos comentários que vocês deixam aí embaixo dos nossos vídeos. Muito obrigado por toda essa participação. É por causa disso que o nosso canal está ficando cada vez maior e melhor. Nem sempre eu consigo responder todos os comentários, mas eu te garanto que eu leio todos eles. E vamos agora às dúvidas sobre o módulo GPS que foram deixadas nos comentários. Algumas delas estão relacionadas com o sinal de recepção do módulo. Olha, esse módulo tem uma boa capacidade de recepção de sinal dos satélites. Mas, se a gente estiver em ambiente fechado, nem sempre o sinal vai ser suficiente. Quanto mais ao ar livre o módulo estiver, melhor será o sinal. E aqui no módulo nós temos um pequeno LED que fica piscando quando o sinal está sendo recebido. Olha, esse LED não tem nada a ver com a conexão com o Arduino. Inclusive, o módulo tem um processador próprio. Se apenas ligarmos o módulo em uma alimentação elétrica e ele estiver recebendo o sinal do satélite, esse LED vai piscar. Então, se o LED não está piscando, é porque realmente não está recebendo o sinal do satélite. Mas, se o LED não estiver piscando, como podemos saber se o módulo está ou não funcionando? Bom, eu vou dar duas dicas. Primeiro, verifique se ele está sendo alimentado da forma correta. Com um multímetro, verifique se entre os terminais VCC e GND do módulo, ele está recebendo a tensão de 5 volts ou aproximado. Uma outra forma para fazer isso é com um LED, como eu fiz aqui. Eu coloquei um LED comum, ligado em série aqui com um resistor de 220 ohms, e eles ligados entre os terminais VCC e GND. Então, se está recebendo a tensão correta, o LED estará ligado. Agora, estando ligado, a segunda verificação é se ele está enviando informação pela serial. Então, para isso, eu deixei aí na descrição do vídeo o sketch 1. Baixe esse sketch e veja que aqui em cima você vai configurar as portas de conexão com o módulo. Aqui uma atenção. O terminal TX do módulo, ele tem que estar ligado em uma porta com a função de RX. Tem que ser invertido. Então, no caso do TX aqui do módulo, eu configurei ele para ligar na porta 6 do Arduino, com a função RX. E o terminal RX do módulo, eu configurei ele para ligar aqui na porta 7 com a função de TX. Então, verifique se essa configuração está correta aí no seu sketch. Ao configurar de forma correta, carregue esse sketch no Arduino, e depois abra aqui o monitor serial, na velocidade de 9.600, e veja, se o módulo estiver funcionando, ele envia constantemente informação pela serial. Então, se ele tem algum problema, você não vai receber nenhuma informação aqui. Claro que pode ser a conexão. Então, verifique se as portas estão conectadas de forma correta ou se não estão invertidas. Estando tudo correto, e mesmo o LED não estando piscando, você vai receber informação pela serial constantemente. No sketch 2, que está aí na descrição do vídeo, nós temos o sketch que eu compartilhei lá no vídeo anterior, sobre o módulo GPS. Mas agora temos algumas melhorias. Vejam aqui, eu coloquei para que o Arduino espere até receber o primeiro sinal válido dos satélites, para então mostrar as coordenadas. E aí ele passa a mostrar as coordenadas a cada segundo. Então, verifique aqui em cima as portas configuradas para a conexão com o módulo, carregue esse sketch no Arduino, e veja, abra aqui o monitor serial, na velocidade de 9.600, e verifique que agora ele passa a mostrar, além de todas as informações do GPS, também aqui o link para o Google Maps. Então, copie esse link aqui, tal qual, para o seu navegador, e você verá essa coordenada diretamente no mapa. Alguns dos nossos amigos nos perguntaram se essa biblioteca que nós estamos usando, a TinyGPS, se ela funciona em qualquer módulo GPS. A resposta é sim, ela funciona. Isso porque os módulos em GPS, eles têm um padrão de comunicação universal. Esse padrão é chamado NMEA. O padrão, ele encapsula os dados recebidos pelos satélites, num determinado formato. E através desse formato, o módulo envia essa informação para o Arduino. Inclusive, para que o Arduino receba essa informação, sequer precisa de nenhuma biblioteca, porque essa informação vem no formato texto. Então, conseguimos receber, através da comunicação serial, esse texto. Claro, a única biblioteca que vamos usar é a software serial, na verdade. Recebemos essa informação e pronto, podemos usá-la. Acontece que esse padrão NMEA envia informação num formato um pouco complexo. Então, o que a biblioteca TinyGPS faz é interpretar a informação que está dentro do pacote NMEA e colocá-la organizada na memória para que a gente possa usar no sketch de uma forma mais fácil. Agora, o nosso amigo Júlio Carril nos enviou um link para uma atualização da biblioteca TinyGPS. Então, aí na descrição desse vídeo, você já encontra essa biblioteca atualizada para poder baixar. Júlio, muito obrigado aí pela dica. Bom, com essa atualização, a gente passa a ter a biblioteca compatível com alguns novos módulos de GPS. Acontece o seguinte, existe um sistema de navegação chamado GLONASS e alguns módulos já estão vindo compatíveis com esse sistema de navegação. O sistema, ele utiliza aquele mesmo formato NMEA, mas ele contém algumas informações diferentes do sistema tradicional chamado Navistar. O sistema que é mais utilizado é o Navistar desenvolvido pelos norte-americanos. Tudo promete que o sistema GLONASS, ele vai ser mais preciso do que o Navistar, principalmente no uso de celulares. Mas ainda é cedo a gente saber qual desses dois será o melhor e qual permanecerá no futuro. O importante é que você pode obter um módulo hoje em dia, tanto no sistema quanto no outro. E a biblioteca atualizada vai fazer com que você possa trabalhar com os dois tipos de módulo. Agora, eu percebi que algumas pessoas não estão conseguindo fazer funcionar o módulo GPS juntamente com o módulo GSM. Provavelmente isso acontece porque os dois módulos utilizam a comunicação serial. Então deve estar tendo alguma incompatibilidade aí. Para resolver isso, nós vamos agora falar desse projeto aqui, utilizando esses dois módulos. Aí na descrição do vídeo, você tem o sketch número 3, para baixar e me acompanhar aqui nessa explicação. E aqui em cima você tem o link do vídeo que fala sobre o módulo de GSM. Lá você tem todos os detalhes desse módulo. Bom, aqui eu montei basicamente esse circuito aqui. Um Arduino Uno com os dois módulos. Aqui o de GPS e aqui o de GSM. Como o módulo GSM precisa de uma tensão entre 3.7 e 4.1 volts, eu coloquei este regulador de tensão aqui, que já está regulado para 4.1 volts. E uma fonte externa de 9 volts que alimenta aqui o regulador. E vamos agora entender o sketch 3. Então vejam que aqui na parte de cima, nós temos o uso da classe Software Serial com dois objetos, um para comunicação com cada um dos módulos. Conceitualmente, nenhum problema em ter vários objetos da classe Software Serial. Mas o problema é que o Arduino, ele consegue ouvir apenas um desses objetos por vez. Ele não consegue ouvir todas as cereais ao mesmo tempo. E é isso que deve estar causando alguns problemas na comunicação desses dois módulos. E para que a gente diga para o Arduino qual das cereais ele tem que ouvir, nós vamos utilizar o método Listen. Então vamos ver aqui embaixo, descendo aqui no sketch, passando da função Loop, nós vamos encontrar a função LegSM. Ela será executada constantemente, lá pela função Loop. E a cada vez que ela é executada, ela verifica se está chegando uma informação do GSM para tratar a informação. Então vejam, um tratamento padrão serial seria verifico se existe alguma informação através do método Available. Se existe, então eu leio através do método Read. Agora acontece que como a gente está utilizando a Software Serial e mais de um objeto Software Serial, somos obrigados a utilizar o método Listen. Então aqui, cada vez que eu vou fazer uma leitura, eu preciso primeiro dizer Arduino. A partir desse momento, escute a serial GSM. E aí sim eu consigo tratar. Enquanto isso, as outras cereais não estão funcionando, estão desabilitadas. Por isso que lá embaixo, se a gente descer mais para cá, vejam, vamos encontrar a função LerGPS, que tem a mesma lógica. Ela também será executada constantemente e cada vez que ela é executada, ela vai ouvir para o serial do GPS e se existe alguma informação, ela lê. Então vejam que aqui também utilizamos o método Listen. Então se você não está utilizando esse método Listen, provavelmente é por isso que o seu sketch não está funcionando. Agora nós temos ainda um outro problema. Como o Arduino consegue ouvir apenas uma serial por vez, nós vamos ter que intercalar a leitura. Ele vai ter que ler hora uma, hora outra. O problema está em quanto ele está lendo a serial 1. Se chegar alguma informação da serial 2 naquele exato momento, essa informação é perdida. E o fato de perder informações na comunicação faz com que isso gere problemas. No caso do módulo GPS, se a gente perder um carácter na informação, toda informação é perdida. Quer ver por quê? Vamos abrir aqui de novo aquele sketch número 1 que nós abrimos lá no início do vídeo. Esse sketch 1 que está aí na descrição do vídeo, vamos carregar ele no Arduino de novo e vamos abrir aqui o monitor serial. Vejam, ele está recebendo a informação do GPS. Vamos parar aqui a rolagem e vejam, cada informação chega no formato de uma linha. Então cada linha tem um tipo, uma parte da informação do GPS. Qual é a coordenada? Qual é o horário? Qual é a altitude? Cada linha aqui está informando alguma coisa. No final de cada linha, reparem que nós temos aqui um asterisco e um valor. Esse valor serve para verificar se a linha está consistente, se não houve perda de informação. Então o Arduino lá usando a biblioteca TinyGPS, a biblioteca vai fazer um cálculo a partir de todos os caracteres aqui da linha e esse cálculo resulta num número que tem que ser igual a esse checksum. Se a gente perder aqui um simples carácter na comunicação, o cálculo que a biblioteca fará será diferente desse checksum. Ou seja, o Arduino com a biblioteca TinyGPS entende que essa linha não está consistente e descarta ela. Por isso que se a gente perder alguns caracteres na comunicação de um pacote recebido desse módulo, o que acaba acontecendo é que o módulo simplesmente ignora toda a informação. E por isso que parece que o módulo não está funcionando. Ele está, sim, enviando informações, mas como o Arduino ouve de forma intercalada, ele pega só uma parte das informações. Então como que a gente resolve isso lá no módulo no sketch 3? Então vamos voltar aqui para o sketch 3 e vamos entender aqui, vejam que na função lê GPS, o objetivo é que a gente fique dentro dessa função lendo, escutando o que o GPS está enviando por um período de pelo menos meio segundo, 500 milissegundos. Então para que a gente não fique intercalando carácter por carácter, a ideia é vamos ficar ouvindo o módulo GPS até que a gente receba um pacote. Esse pacote, ele pode chegar até no máximo em meio segundo, 500 milissegundos. Se ele chegar antes disso, inclusive, como o método ENCODE aqui da TinyGPS vai me enviar um verdadeiro, ao terminar um pacote consistente, então eu simplesmente saio aqui da função e deixo a função, deixo o Arduino fazer outras coisas. Ou seja, cada vez que eu for ler o GPS, eu espero por até 500 milissegundos para receber o pacote completo. Ao receber o pacote completo, aí sim eu trato essa informação. Só que além disso, mais um cuidado, se a gente voltar aqui para a função loop, lá em cima, nós vamos também ter o cuidado de executar aquela função lê GPS, não constantemente, porque cada vez que ela é executada, ela pode esperar até meio segundo. Então o restante do nosso sketch ficaria lento, ficaria esperando esses meio segundo. Então a ideia aqui é, eu coloquei um delay para que a cada 10 segundos, a gente faça uma leitura do GPS. Então enquanto não passa esses 10 segundos, eu fico esperando informação do GSM. A cada 10 segundos, eu paro de ler o GSM por aquele tempo, enquanto eu fico lendo o GPS. Então com isso a gente conseguiu fazer funcionar esses dois módulos. Agora, vamos fazer um teste. Olha, estou aqui com um celular, com um chip, diferente do chip que está aqui no GSM. São duas linhas de telefone. Então desse celular aqui, eu vou mandar uma mensagem SMS, contendo a senha que nós definimos lá no sketch. Vou enviar essa senha lá para o número de celular do chip aqui do GSM. Pelo monitor serial, a gente acompanha que essa mensagem foi recebida, e uma mensagem de resposta está sendo devolvida aqui para o nosso celular de origem. Vejam, a mensagem já chegou e com um link aqui, se a gente clicar, ele já abre o Google Maps com a localização onde o Arduino se encontra. Para encontrar estes módulos, Arduino, Raspberry Pi, ou tudo o que está relacionado, acesse o site da Piauíno, www.piauíno.com.br. Pessoal, muito obrigado pela participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri